Janela do Céu Estamos de volta no nosso programa Janela do Céu Agora então vamos compartilhar do Senhor, do testemunho de vida do irmão Márcio Cortez Antes compartilhamos com a sua esposa Agora então o irmão vai dar o seu testemunho para nós De como foi esse momento que ele recebeu a palavra do Senhor Já fazem quatro anos que ele está aqui na igreja do Senhor Então tem muitas experiências para compartilhar conosco, tudo bem irmão? Tudo bem irmã Realmente a gente tem muita experiência para falar mesmo Tanto que é que nesses quatro anos Posso se dizer assim que todas as experiências que a gente tem Só nos edificaram e estão nos edificando cada vez mais Podemos ver que essa própria semana aqui já tivemos vários testemunhos para dar Eu estou defendendo um pós agora semana que vem Só para título de informação E esse pós que eu estou defendendo hoje mesmo foi um trabalhar Porque eu tive que imprimir 37 páginas do pós para poder deixar ele funcionando Deixar ele da forma que tinha que deixar Então para você ver como é que o maligno ele sempre tenta nos atacar, persuadir para que a gente venha cair Mas amém O Senhor ele é muito generoso Ele é muito misericordioso com a gente Então é magnífico dizer que ele sempre nos ajuda Sempre nos edifica em tudo que a gente precisa Então eu tenho orado muito nesses quatro anos O Senhor tem abençoado muito Tanto financeiramente, tanto profissionalmente, tanto pessoalmente E o que a gente tem é só a edificação que a gente está tendo do Senhor E um testemunho que foi muito marcante para mim Uma experiência que eu tive com o Senhor Foi no momento que eu estava com o irmão Que ele tem o Ministério do Leão E a gente estava caminhando na rua E no momento que a gente estava caminhando na rua De repente apareceu um mendigo Um mendigo que a gente ficou surpreso Uau, o que é isso que está acontecendo? Aí ele se ajoelhou na nossa frente E começou a pedir perdão Começou a dizer o que está acontecendo E coisas assim que a gente Ficamos os dois espantados Porque foi uma situação assim expressiva Que nós nem imaginávamos o que estava acontecendo E de repente quando a gente viu Ele começou a conversar com nós E a gente começou a apacentar ele Começamos a conversar com ele E ele dizia que ele estava preso Que já estava nas trevas E eu, nossa, o que é isso que está acontecendo? Então foi uma experiência Uma das marcantes que aconteceu durante esse período Teve outras experiências mais que nós tivemos também Uma experiência foi quando eu vim para o Senhor Que foi muito marcante para mim Que foi no final de 2008 Onde teve aquela crise mundial A crise da bolha americana que teve Dos imóveis americanos Então quando eu vim para Caxias do Sul Porque até então eu estava em Porto Alegre E quando eu cheguei em Caxias do Sul Eu não queria saber do Senhor Em primeiro lugar Eu já tinha ouvido falar Já sabia o que estava acontecendo Mas não queria saber do Senhor Não queria porque Uma família católica, tradicional E... E... Esses evangélicos aí O que eles estão querendo? Será que o que é isso? Aí também foi uma época Eu conheci a minha esposa E quando eu conheci a minha esposa Ela disse assim Olha, eu sou cristã Ah, tu é cristã? Então tá Então assim, vamos fazer o seguinte Tu não me fala da tua religião Bem assim, ou seja Falando na ignorância E eu não conheci Tu não fala da minha religião Ou seja, da tua religião Que eu não falo da minha Pode ser e a gente se dá bem Pode dizer ok? Ok, tem problema Então O grande testemunho mesmo Foi a submissão dela Como esposa Que foi quando ela Ficou um ano Jejuando Orando Dobrando o joelho Pra que eu viesse pro Senhor E eu vim pro Senhor E foi interessante Que quando Quando isso aconteceu Naquele ano Foi que ela ficou ali Sendo submissa E no momento que ela foi submissa Foi interessante que No dia 22 de dezembro De 2009 Eu vim conhecer A casa do Senhor Então tá Já que Se teu Deus é tão bom Deve ser tão interessante Eu vou pra tua igreja Vou conhecer Só que nesse um ano Eu era Muito abastado financeiramente Posso dizer assim E Abastado financeiramente Muito bem mesmo Mas só que nesse um ano Devido a todas essas crises Que aconteceram Como eu 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 sou prestador de serviço Primeira coisa Que os grandes empresários Cortam Pra condição de despesas É serviço E foi cortado Várias despesas Então eu tinha um faturamento Muito bom De repente ele foi pra quase zero Então assim Como é que eu ia sobreviver Como é que é isso aquilo Então eu Caí Posso dizer assim Fiquei muito Angustiado Fiquei muito É Não entrei em depressão Porque eu não sou depressivo Mas posso dizer que Deve Teve sintomas disso né E esses sintomas Me fizeram também Ir pra igreja Então o senhor ele seja Ele foi me Foi me colocando no brete De tal maneira Que chegou na hora Que eu não tinha mais Pra onde correr Então é que eu conheci Bom Aí eu cheguei na igreja Aí quando eu cheguei na igreja No dia 22 Eu olhei Assim Aí quando eu vi O Sérgio Alves né Eu Olha só a unção Que tem aquele cara Eu disse assim né Falando também Como as linguagens Do velho mundo né Assim Olha só a unção Que tem aquele cara Eu disse assim Nossa Bom Mas amém Eu disse assim Amém Então se é pra ser Vai ser né Aí naquilo Quando é que é o próximo batismo Eu disse assim O próximo batismo É no tal dia Então nesse tal dia Eu vou me batizar E dito feito Eu fui lá E me batizei E foi uma bênção Irmã Que Daquele dia pra cá Eu comecei Fazer todo um trabalho De submissão Também Porque eu comecei A entender que Tava muito bom Então Mesmo sabendo Que eu tava Que eu tava Tendo as experiências Com o senhor Tava começando Com o senhor Como o bebê Como a gente fala Na linguagem De hoje Mas eu tava Tendo alguns Deleites Que deleites Eram esses Tipo Algumas experiências Algumas Uma paz Diferente Alguns sintomas Diferentes Eu tava Percebendo Algumas coisas Tavam acontecendo Comigo E Foi aí Que coisa começou A acontecer com o senhor Eu comecei a ter Uma intimidade Maior com o senhor E essa intimidade Fez com o que? Fez com que eu viesse Crescer E crescer E crescer é muito Mas o crescer Não pra mim Soberbecer Mas o crescer Para saber Que realmente Eu não era nada Então quando eu comecei A saber quem eu era Eu disse assim Pai Eu não sou nada Entendeu? Ou eu não sou nada Que tudo tem Ou dizer hoje assim Mas eu não era nada Nada que não sabia Nem o que tava acontecendo Então o senhor Ele começou A acrescentar A acrescentar As suas bênçãos Pela sua misericórdia Ele começou Me dar vida Ele começou Me dar amor Ele começou A me dar alegria De estar junto com ele Então isso foi Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Que eu disse assim Daqui eu não saio mais Então eu tive Algumas experiências No começo Que eu disse assim Desta casa Eu não vou sair mais E eu disse Isso foi em questão De um ano Que eu tava na igreja Assim dessa casa Eu não saio mais Aí claro Teve vários Acontecimentos Assim pra poder Deixar a igreja Teve alguns incendiários Que aconteceram Aqui em Caxias também Eu tava naquele Meio Vamos dizer Só que aquele meio Era um meio De conveniência Mas não um meio De unção Então quando eu O senhor Ele foi muito generoso Comigo também Porque ele acrescentou A unção dentro de mim Ele colocou Essa revelação Dentro de mim Em qual lugar Eu devia ficar E qual tribo Eu devia seguir E foi a ideia Que eu segui Com a tribo Na qual eu estou hoje Que é a igreja Aqui de Caxias do Sul E tá sendo uma benção Por quê? Porque o senhor Ele tem acrescentado Todo dia Alguma experiência nova Alguma Alguma Testificação nova Porque Eu tava lendo Muito bem Uma palavra hoje Que é lá em Caxias Que diz bem claro Sobre a soberba Das vaidades Então Todos nós Somos vaidosos De alguma forma A gente gosta De arrumar o cabelo A gente gosta De arrumar a roupa A gente gosta De estar sendo Bem apessoado Como fala No linguajar Do mundo Mas o que é isso Na verdade A gente quer se arrumar Por fora E não se arrumar Por dentro Então o que a gente Acontece hoje Hoje a gente tá Se arrumando Por dentro também Então o senhor Ele vem acrescentando Isso Então tudo começa A ter uma expressão Diferente Seja na tua atitude Seja no teu modo De pensar Seja no teu modo De agir Então isso é muito importante Então o senhor Ele tem feito Todas essas obras Hoje Dentro da minha vida Dentro da vida Da minha esposa No nosso lar Então isso é Muito bom Então isso faz A gente Digamos assim Pessoas diferentes Hoje Mas que diferente De que forma Diferente porque a gente A gente faz as coisas Com alegria Não que antes não se fazia Só que antes a gente fazia Com uma pressão E com medo Então esse medo É um medo Que era um medo Do homem Não era um medo De Deus Porque Deus Ele não bota medo Ele tem temor dele Então no momento Que a gente tem esse temor A gente começa A pensar diferente E aí isso faz Com que a gente venha Também Ser apacentado Pelo senhor Então É muito importante Coisas que aconteceram Comigo Que foi muito O ser submisso De uma maneira fiel O que é o ser submisso De uma maneira fiel É se alimentar Da palavra Se alimentar Digamos assim Das mídias Que a própria igreja Proporciona pra nós TV Menorá O Pão de Judá Janela pelo Céu Como nós estamos aqui também O Quinta ao Vivo Entre outros programas Agora o programa novo Lá do Marcelo Do irmão Marcelo De bem com pão Então assim Eu sou muito assíduo Até porque O meu trabalho Me permite isso O senhor me colocou De tal maneira Que ele Tirou outras coisas Que não eram Supérfluas Vamos dizer assim Que não me edificavam E me deu coisas Que me edificam E me apresentou Mais financeiramente também Então eu digo assim Ele me deu Ele fez todo um arranjo novo Pra mim poder trabalhar Pra obra E ao mesmo tempo Ter a minha Subexistência natural Pra que eu viesse Fazer as coisas Que eu estou fazendo hoje Isso pra mim Tá sendo muito edificante Né Então É importante dizer que Todas essas mídias Fazem com que a gente Venha crescer muito Porque eu tenho Muitas experiências Até no caminhar Com o senhor De evangelismo Ter algum Muitas vezes Quando ele me usa Para o evangelismo Quando ele me usa Para apacentamento Quando ele me usa Também para ministrar A palavra Seja em discipulado Seja em grupos familiares Entre outros Programas Outros eixos Que a igreja Tem E está me identificando Muito Me edifica a mim Em primeiro lugar E também edifica a pessoa Que eu estou apacentando Ali naquele momento Que é o vaso Que está ali Então é importante dizer Que Tive várias experiências Essa semana E semana passada Que até quando Dei um testemunho No púlpito Que foi interessante Que Eu tinha que engraxar O sapato E esse engraxar O sapato Foi interessante Que Eu precisava Engraxar o sapato Porque eu tinha que ir Para uma convenção E eu não tinha Engraxado o sapato Só que ele estava lá Sabe aquela cara Meio feia Aquela coisa toda Imagina Chegar sem sapato Lá fica uma coisa E não é questão De ser vaidoso É uma questão De estar alinhado Com a situação Então Aqui em Caxias Não tem muitos Engraxates de sapato E aí eu precisava Do engraxar de sapato Aí eu sei que Na praça central Tem o tal Do engraxar de sapato Aí eu fui até O engraxar de sapato Aí quando eu cheguei lá O que aconteceu Eu vi aquele engraxar de sapato Estacionei o carro Saí do carro Fui até ele Aí quando eu sentei Eu vi que ele estava Com os olhos todos amarelados Parecia que ele estava Com o tal do amarelão Como diz aí no mundo Mas ele estava Com uma cor estranha Estava um pouco sujo E no momento que ele estava sujo Eu olhei assim Eu olhei assim Tu está usando drogas? O senhor me usou Tu está usando drogas? Ele Sim, estou usando pedra Eu Que isso, meu? Tu está usando pedra? Ele Estou usando pedra E eu Bah, senhor O que eu faço? Aí eu fui até o carro Peguei um cartão Fiz uma oração Do novo nascimento com ele E aí naquilo Rodeou um monte de pessoas Chegou na praça No que chegaram na praça Nós começamos a falar de novo E eu comecei a evangelizar Comecei a evangelizar Ele foi evangelizando ele E ele foi murchando Foi murchando Foi murchando De repente O que aconteceu? Ele disse assim Eu vou para a tua igreja Eu Amém! Glória a Deus! Então não era aquela questão de Por pressão Mas era uma questão de oportunidade Que o senhor levantou para falar isso Então isso foi um dos testemunhos De semana passada Aí teve uma outra situação Que eu estava com um grande empresário Aqui da cidade de Caxiú do Sul Que É interessante que Ele já conhecia a nossa igreja Já conhecia a nossa igreja Só que ele conhecia Sem ela a unção E não com a unção que tem hoje Ué, como assim? A questão toda é uma só Que os incendiários do passado Faziam coisas inadequadas Perente A grande maioria A todas as testificações Que foram acontecendo E naquilo O senhor me levou Até ele No momento que o senhor me levou até ele Para um negócio Acabamos fechando o negócio Eu disse Senhor Todos os meus negócios Que eu vou fazer a partir de hoje Eu vou começar a colocar o teu nome Eu vou falar da tua palavra Eu vou falar do teu nome Eu vou falar de alguma coisa E naquilo eu cheguei até ele No momento que eu cheguei ele Era uma quinta-feira Uma quinta-feira Perdão Uma terça-feira Nessa terça-feira Eu cheguei lá de manhã Quando eu cheguei lá de manhã Era um nove e dez Eu saí de lá Era um meio-dia e quarenta e cinco Eu ia falar do negócio Na verdade eu não falei do negócio Eu falei do senhor Peguei a palavra E comecei a falar Falar, 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 falar Falar, 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 falar E ele Pá, pá, pá Murchou Então ele tem vários filhos Esse empresário Só que a família dele Tá todas estruturadas Porque eles são muito Muito abastados financeiramente Só que eles não têm paz E como eles não têm paz Eu fui até eles No momento que eu cheguei até eles Ele Márcio Eu gostaria que tu fosse lá na minha casa Conversar com a minha família Glória a Deus Assim, né Ou seja, uma oportunidade De estar lá dentro E falando também Da palavra Então no momento que eu cheguei lá Aí eu fui lá falar com ele No momento que eu cheguei lá Foi interessante Que eu comecei a conversar Com todos os filhos deles E eles estão Estão num processo De sucessão familiar Nessas empresas Só que os filhos deles Estão contra o pai E o pai Ainda quer impor o ritmo dele De trabalho E o senhor fez uns arranjos Que tá numa harmonia hoje Eles se converteram De tal maneira Dizem assim Olha, eu quero mudar Esse meu mapa de mundo Eu quero ser diferente Eu quero fazer coisas diferentes Eu disse assim Amém Então vamos começar a conversar Então eu peguei uma apostila Que é a apostila Cadê ela? Tem uma apostila aí? Acho que tá aqui no canto Dá um minutinho Aqui, ó Essa apostila aqui, ó Liderança Organização E administração E comecei a ministrar Em cima dessa apostila É Com essa apostila A gente começou a fazer Todo um trabalhar E indiquei pra ele E li toda Ministrei toda ela pra ele Ele ficou assim Bah Aí naquilo Eu peguei mais um Um devocional Não Uma coletânea apostólica Que eu tinha no carro Peguei dele pra ele Isso aqui é pra ti de presente, tá? O senhor tá te abençoando aqui Ouça ela Isso faz alguns meses atrás Ele já ouviu umas Sete ou oito vezes Ele me falou essa semana E ele Bah, sabe o que que é? Aqui a palavra entra Aí não dá nada Eu não consigo entender nada Depois eu vejo mais uma semana E aí começa a entrar Mas tudo o que aquele homem fala Funciona Ele diz assim Realmente Ele tem essa unção Justamente pra isso Ele é o nosso apóstolo Então é interessante Que Que isso acontece De tal maneira E que todos os materiais Da igreja Ela faz com que realmente A gente venha a ser apacentado também Pela 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 Desde que a gente acredite Tem essa crença Então isso acontece Então isso é uma Fantástico Então isso também é mais um dos testemunhos Que eu posso te dizer E Um testemunho que realmente Faz toda a diferença Pra mim em especial É saber que O senhor não me escolheu A minha Minha esposa Porque Quando eu menos pensava Que eu estivesse fazendo Uma coisa certa De repente O senhor veio lá E fez o que tinha que ser feito Por exemplo O senhor me disse assim Eu te dei dons E te dei talentos Mas eu perguntei Tá senhor Se tu me deu dons e talentos Pra que que servem esses dons e talentos Se não é pra usar Pra alguma Alguma hora Pra algum propósito Né Então foi quando o senhor Disse assim Não Eu vou te usar Pra alguma maneira Eu amei Mas pra que Eu não sabia Então eu não tinha essa identificação Aí eu tive a surpresa Depois de toda Essa situação Que aconteceu Aqui em Caxias Graças a Deus Que o senhor Sempre honrou Com a sua palavra Honrou com todas as coisas Que ele estava fazendo E uma dessas honrarias Vamos dizer Que ele fez com a sua palavra Foi onde ele começou A reestruturar Toda a casa dele Mas reestruturar a casa De uma forma Que ele colocou Colocar as suas colunas Alinhadas Pra que realmente Ele viesse reinar Então Ele deu vários encargos Inclusive ele deu um encargo Esse encargo Do exército do homem Né Então Pra mim foi uma surpresa Porque eu não estava esperando Não queria saber disso De repente O senhor me deu O encargo E eu disse E agora O que que eu faço Como eu tenho que proceder Em relação a isso Então foi quando ele disse assim Não Eu vou Vou te ajudar De alguma maneira Espera em mim Que eu vou fazer O que tem que ser feito Eu Amém Então vamos lá Então Porque A gente tem vários temperamentos Eu tenho dois predominantes Mas esses dois predominantes A gente sabe Que são temperamentos Que Sabe São demônios Que nós temos E esses demônios A gente tem que começar A controlar eles Então foi quando o senhor Começou já Deixar mais calmo Mais tranquilo Mais à vontade Pra que eu viesse Falar com equilíbrio Com sabedoria Com ousadia Da palavra dele Isso tanto No meu Na minha subsistência natural No meu mundo natural Como no meu mundo espiritual Só que hoje Eu não consigo mais Viver o mundo natural Eu tenho que viver O mundo espiritual Então no momento Que eu começo A viver esse mundo espiritual Ter essas experiências O senhor Ele realmente Faz toda a diferença Na hora que eu tenho que Me apresentar De alguma maneira Então eu tive Várias experiências Que eu estava comentando Agora com o irmão Que era interessante Que O irmão não tem dificuldade Pra falar em câmera Não Eu tenho Tenho muita Porque eu era tímido Eu era totalmente tímido E é interessante Que a primeira vez Que eu falei em público Eu tinha 11 anos de idade Então faz algum tempo Já isso E desses 11 Para 12 anos Foi a primeira vez Que eu falei Mais ou menos Para umas 400 pessoas Ele disse assim E ele ficou assim Tudo isso Tudo isso Aí teve uma outra situação Que eu Simplesmente Estava dando uma palestra E no momento Que eu estava Dando essa palestra Tinha 5 mil pessoas Que era um congresso Aquela coisa toda E aí Nessa palestra Eu disse assim Senhor Glória a Deus Será que tu quer me usar? Naquilo Lá uma das minhas lâminas Eu preparei toda uma arquitetura Lá Pedi pro senhor fazer Eu coloquei lá Bem específico Lá uma lâmina Eu fiz toda a oração Do novo nascimento Eu fiz todo mundo Fazer a oração Do novo nascimento Pra 5 mil pessoas Aí ele tem uma palavra Que fala de Pedro Que fala lá Que ele é A grande pesca De 3 mil 5 mil E assim vai Glória a Deus senhor Será que era isso Que estava querendo fazer comigo? Aí o senhor começou A trabalhar Nisso também Então No evangelismo Mas eu digo Eu não sou evangelista Mas o senhor me usa Como evangelista Quando precisa E pra outras áreas também Ele tem me usado Então está sendo uma benção Todo esse Trabalhar com o senhor Toda essa caminhada Com o senhor E dizer que Daqui eu não saio mais Dessa casa Eu não saio mais Aí eu estava vendo Também uma administração As administrações antigas Da casa do senhor Lá da A linha de formação A linha de base Da casa do senhor No tempo de Cachoeira Porque lá Eu digo que foi a minha base Não foi a minha base Aqui em Caxias Porque como o senhor Me deu essas oportunidades De estar ouvindo E assistindo Na grande maioria das vezes Eu estava lá Lá foi a minha base Que a minha base Também começou Pelo Sérgio Alves E foi toda A minha edificação De instrução Digo institucional Vamos dizer Da casa do senhor Toda a parte Do pão Do alimento Venho por ele Toda a parte Da revelação Também venho por ele Isso foi uma benção Para mim E uma das administrações Que ele falava Me chamou Muita atenção Foi que Não importa Se você está Varrendo o chão Não importa Se você está Fazendo qualquer coisa Mas o que importa Que você vai ganhar Depois Que é o teu bônus Que é o galardão Que eu vi no reino dos céus E eu disse Glória a Deus Era tudo Que eu estava Precisando ouvir Então muitas vezes A gente não tem referência A gente tem A única referência Que a gente tem É a referência Do senhor Então essa referência Do senhor Muitas vezes A gente não tem Não tem ainda Um modelo A seguir Não é bem a palavra Para modelo A gente não tem Digamos assim Um dado Concreto Para isso A gente tem Uma instrução Teórica Mas essa instrução Teórica Ela vem com a vida Que a gente vai Se submetendo E é quando a gente Submete com o senhor Aí essa instrução Ela começa Ela germinar Dá fruto E dizer o que Nós temos que fazer E foi assim Que aconteceu comigo E de lá pra cá É isso que está acontecendo Então está sendo Uma benção Em relação a tudo isso Amém? Nós precisamos Nos alimentar Porque quando nos alimentamos Nós temos aquele Fortalecimento Aquele vigor Aquele fluir Aquele frescor Do espírito Para nós cada vez mais Fazermos a sua vontade E estar como O irmão compartilhou Aberto Se o senhor quiser Que eu vá O chão Eu vou varrer o chão Se o senhor quiser Que eu faça oração Novo Nascimento Para 5 mil pessoas Também tenho que estar disposto E algo muito interessante Que nós precisamos frisar É que nós vivemos Ao mesmo tempo Duas dimensões A natural e a espiritual Mas o nosso pensamento Tem que estar sempre No reino Porque quando eu coloco O reino em primeiro lugar Como o irmão compartilhou Que foi lá Numa conferência A trabalho Algo natural Secular Da subsistência dele Mas ele levou O senhor Ele fez ali A vontade E essa visão Que todos nós Precisamos ter De onde quer Que nós estivermos As coisas mais simples Até as coisas mais Importantes Na nossa vida Está ali aberto Para saber O que Deus quer Comigo aqui O que será Que Deus Quer que eu faça Desde lá Engraxar um sapato Até qualquer coisa Nós precisamos Deixar que Deus Venha nos usar Venhamos ser vasos Porque Deus Ele vai nos usar Com um perfil Específico Mas nós somos vasos Onde o senhor quiser E como ele quiser Nós precisamos Estar abertos Para fazer a vontade Do senhor Nós ficamos por aqui Então Que Deus abençoe Agradeça o irmão A sua presença Que Deus continue Fazendo mais e mais novidades Nós ficamos por aqui Até segunda-feira TV Menorá Apresentou Janela do céu Um programa com entrevistas Janela do céu